E vou tentar transpor para Dó. Por exemplo, a gente não usou o primeiro grau, que foi o Sol. No campo harmônico de Dó, qual é o primeiro grau? Deixa eu ver... Dó. Dó, é o primeiro. É o primeiro. No campo harmônico de Dó, qual é o sexto grau? Cadê? Lá, lá, lá. É só isso com essa galera daqui, é? Lá, lá. Lá, lá. Depois eu uso o quarto. Fá. Fá. Depois eu uso o quinto. É só. É, por aí, me perdi. É só, né? É só, só. Certo, beleza. Depois eu volto para o primeiro, que eu não tinha colocado aqui, que é o Dó de novo, né? Isso. Ai, tenta, eu não podia tocar. Qual é a nota que eu faço? É, por aí, me perdi. É, por aí, me perdi. É, por aí, me perdi. Oh, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me